Música Lá vem levantamento, a bola vem chegando A bola chegou, tirou o Alas Sobrou para o Rob Nelsa, a bola está viva Pode pintar o primeiro gol Ai, rolou ali Enfiou para o Mujiga na frente Escapou aqui pelo setor direito Foi no fundo, fez o cruzamento A bola na boca do gol Saiu lá em cima o Thiago para segurar Firme, Valdir Lá vem bola ali O chão vem tocando a bola O time do Baixão do Sabino Carregou a bola ali É o Michael Volantão Se arriscou e chutou por sobre o gol do arqueiro Foi embora Valdir Empurrou a bola aqui para o jogador que é o Ronaldo Tentava na frente com o Diego Vai tentar recuperar o Ronaldo Chegou por baixo O Rob Nelsa, a bola sai Está marcando Na bola o Camisa de do Bairro 10 O Léo partiu, fez o levantamento Bola na boca do gol Ela passa e cai de trás ali do gol do goleiro Cima, Valdir De três dentro buscando o Michael Saiu o goleiro, falhou Se recuperou lá o Michael Fez o cruzamento, bola rasteira Chegou o Léo batendo de esquerda A bola para fora Direção do lateral do Jô Ele recolhe aqui do lado direito Invadiu a área Bateu cruzado Mas bateu Antes disse que teve desvio Que esquentei o Valdir Lá veio o cruzamento Bola na boca do gol Olha o gol Gol Garibaldi A gente não sabe ainda Onde foi que saiu o instante Botafoguesa Olha a bola no fundo Olha o Júlio cruzamento Espalma o goleiro Pega no cantinho Lá na intervenção De pintar no primeiro gol Pode sair o gol do empate Olha o Rob Nelsa Tiago Rob Nelsa Rob Nelsa Bateu É gol 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 Ali para o Júnior Que empurrou Bola jogada Lá para o Camisa 27 Felipe Autor do gol Faz o cruzamento Bola na área Saiu Cimar bem colocado Para segurar Valdir Sete Valdir Isso mesmo Vai o Sabino Lá veio baixando o Sabino Bola para o Felipe Caiu Está pegando a falta Do Michael Na frente Bola chegando para o Rob Nelsa Tentou escapar Caiu A bola Falta Marcar arbitragem Ali Para cima do Rob Nelsa Lá pelo setor Aos 4 minutos Olha a bola Chegando a batida Do Denis Veio de longe Nas mãos do goleiro Lá vem bola Jogada Bola Olha o lançamento Sobrou Vai invadir A área É o Denis Invadiu Bateu O cruzado Tiago A bola Bate na crama Empate Não Não chegou a sair Paulo Evitou a saída Olha o Michel Levantamento Bola na boca Do gol Bola vai passando Fica nas mãos Do goleirão Lá do Simac Programa Grande programa Do Cari Ramos Vem para a bola Olha o levantamento A bola na boca Do gol Olha o toque Subiu de cabeça Fica lá Com o goleirão É o Denis Faz a batida Enfiou a bola Aqui para o Luiz Cruzamento Bola no segundo Pau A bola passa E vai para fora Valdir Ligou aqui para o Rob Nelson Tem a passagem Do Parrudo Enfiou a bola Para o Denis Bola na área Bateu Cruzado É gol Gol Ficou na marcação Jogou bola mais atrás Ali com o Felipe Bola para o Michel Escapou Olha o Michel Bateu de longe A bola passa Vai embora Valdir Sem perigo Está para dentro É uma pancada Vai autorizar Chegamos agora O 17-17 Olha o Michel Bateu Cima E espalma o goleirão E a zaga do Angico Já afastou Mas vem o Sabino Olha o baixão Do Sabino Olha o Gustavo Tem toda a intermediária Ali Botou a bola Fez o levantamento Olha o cruzamento Bola lá para o Diego Saiu o goleiro Afastou o perigo Botou para fora E está marcando O escanteio Olha ali Olha o levantamento Bateu o Ronaldo Cruzamento A bola passa Por trás do gol Vai embora Diego recolheu Tentou escapar Ficou na marcação A bola volta Com o Michel Que vira aqui para o Júnior Ele tem a marcação Do Parrudo Escapão Caiu É falta Vem para o levantamento Vem bola Para a boca do gol Atenção Lá vem Levantou Bateu direto Olha o goleiro Segura Bola viajando Subiu Anderson Botou no peito Botou bola para o Wallace Ele recolhe Na defensiva ali Tentou recolher Botou bola Chegou Caiu Robinal Cê falta Bola sobrou Para o Romário Na entrada A área Limpou Bateu Bola rasteira Pega Bem colocado Informação Do Gilmar Ramos Bem bola Jogada Olha o lançamento Bola esticada Bola no ataque A bola vai sair E o goleiro Sima Valdir Bola aqui Para o outro lado Gustavo Bola para o outro Zagueiro Anderson Recolheu Para o setor direito Fez o levantamento A bola vai chegando Saiu Sima Ia se perdendo ali Ficando ali Olha a raciocina Bola do Wallace Botou mais na frente Bola chegou lá no Diego No comando de ataque Bola para o Wallace Tocou errado Chegou por baixo Está marcando falta E mais a um Agora aqui na Arena Mirão Olha a bola chegando A bola vem No pique No toque ali Vai tentar escapar Era o Camisa 7 Romário Caiu É falta Valdir Vem para a bola ali Com duas vitórias Vai perdendo para a equipe Lá vem bola Chegou na boca do gol A bola chutada A bola vai por sobre o gol Bola jogada A bola volta ali Insiste O baixão do Sabino Levantamento A bola na boca do gol A bola passa E vai pela linha de fundo Valdir Soltando aí No mínimo 3 minutos Para a coisa tentar Olha o deles Ganhou Olha o deles Bateu Para fora O Romário Botou bola Esticou bola Para o Diego Invadiu a área Até a marcação Olha o Diego Vai fazer o gol Afasta Bem colocado Lá o Flávio Chega para salvar Colocou pela linha Escanteio Já cobrado Já cobrado Tem pressa O baixão do Sabino Olha o Alas Cruzamento Bola na área Olha o toque A bola vai ficando viva Afasta Alô Já está com 46 Está chegando O final Olha a bola Chegando Baixão do Sabino A batida Fica com o goleirão Em cima Valdir Vai chegar O Rob Nels Ganhou Botou bola Com dele Se quiser Tem o Rob Nels Botou na frente Rob Nels Invadiu a área Chegou Travando O Eduardo Nunca me sabe